A medalha de prata, na oitava colocação, a equipe, inimigos do plantio... Eu tô acreditando nisso! Meu Deus do céu, cara, a gente acabou de ficar com oitavo lugar. Que ideia é essa que vocês conseguiram apresentar, que levou vocês tão longe? Bom, na verdade, a Olimpíada Agropecuária Brasileira, ela acontece anualmente, e é um teste de todos os IFMT que tem o curso de técnico agropecuária e também algumas escolas agrícolas, né? Ela acontece no Brasil inteiro e a primeira fase, que é a fase online, ela conta com um banco de questão de 30 pra que, com essa nota, a gente consiga se classificar pra segunda fase, né? Que é presencial. Aí a gente fez a nossa... com a ajuda dos professores, né? Assim, com o que a gente vem aprendendo deles desde o primeiro ano. A gente resolveu montar nessa equipe esse ano, só esse ano, a gente nunca tinha feito antes. A gente fez a prova, conseguiu se classificar pra segunda fase, e aí a gente foi correr atrás dos processos, que foi comprar passagem, essas coisas assim, e aproveitando o máximo, né? A gente não tem tanta estrutura quanto as outras instituições, mas mesmo assim a gente foi atrás, deu o nosso máximo lá, a gente lutou pra poder representar bem a nossa escola, a nossa instituição, e tentar trazer o orgulho pra gente. Que beleza! Caraca, mano! Meu Deus! Obrigado! Muito obrigado! Realmente a gente não esperava que a gente ia conseguir passar, né? Tanto que até o nosso grupo era Inimigos do Plantio, que a gente fez meio que na brincadeira, a gente achou que a gente não ia conseguir passar nem na primeira fase, né? A gente conseguiu gabaritar a prova, né? 30 de 30. E a gente pegou, conseguiu fazer a prova e conseguimos o resultado que a gente queria, né? Que era a medalha. Agora, como é que foi a viagem? Como é que foi lá em Barretos? Com toda essa emoção. Ah, não tem nem como te explicar, cara. Porque a gente aqui, ninguém tinha andado de avião ainda, né? Foi uma experiência totalmente nova. A gente pegava um avião de Cuiabá até São Paulo, e depois de São Paulo até São José do Rio Preto. Então, além de ser a primeira vez, foi várias vezes, né? Que na ida e na volta foi quatro aviões que a gente pegou. E era uma sensação muito boa. A gente conseguiu ir na janela do avião, um de cada vez, e foi muito legal ver tudo lá de cima. Foi uma experiência incrível, assim. Da sua atenção, temos um recado muito importante para passar. Hoje temos três jovens que estão realizando um sonho. Estão fazendo a sua primeira viagem de avião. Além disso, estão vindo de uma cidade pequena, localizada no norte de Mato Grosso, chamado Juína. Eles são alunos do IFM, Instituto Federal do Mato Grosso. Essa tripulação e o seu professor Rian agradecem a presença dos jovens Gustavo, Marcos e João, que vão hoje representar a sua cidade Juína e o estado de Mato Grosso, nas Olimpíadas Brasileiras de Agropecuárias em Barreto, em São Paulo. Pedimos a todos os passageiros uma salva de palmas para esses alunos. A gente foi pego de surpresa, como dá de ver nos vídeos lá. O nosso professor Rian, ele realizou tudo isso, pediu para a aeromoça chamar ele discretamente lá para a gente não perceber nada. E chamaram ele na cabine, ele fez, anotou lá tudo as informações que o comissário tinha que falar para a gente. E aí, ele começou a gravar, a gente inocente de tudo, só olhando para o lado, a galera lá. E quando a gente caiu na nossa, que era a gente que ele estava falando, foi assim, fiquei sem reação. E aí, foi tudo gravado lá. Depois ele postou, a gente estava, a gente fez aquilo, porque ele queria registrar tudo o que a gente vivia durante a viagem, né. Era algo inofensivo, só para aguardar mesmo, tanto que era para um destaque no Instagram só. E deu que ele, o pessoal recebeu o vídeo, cabe em várias páginas aí, o Perrengue Mato Grosso, Sinop, Portos Gaúcho e tudo mais. Esse site, assim, que é local de notícias, né. E deu uma reprodução muito grande, cara, que até no segundo dia já estava com 700k de visualização e a gente ficou assim, caraca, a gente está famoso agora, hein. Tinha que sido uma ideia só para ficar ali para a gente, eu queria registrar o momento deles, quando eles percebessem a homenagem no avião. E foi logo quando sentamos nas poltronas, eu vi a aeromoça vindo e falei, ah, vou pedir para ela falar, para ela inicialmente. Digitei no celular, que eles estavam todos do meu lado para não perceber, e ela leu e falou, tudo bem. Aí demorou um pouco, o piloto mandou me chamar na cabine, aí foi quando eu falei para ele os detalhes, os meninos eram, o que nós iremos fazer. E aí ele falou, ó, se prepara que quando estiver quase pousando o avião, eu vou pedir atenção das pessoas e aí vai ser na hora que eu vou falar a homenagem. Aí eu preparei o celular e comecei a gravar. E aí a reação deles é incrível, cara, principalmente a do Marcos. Agora, como é que foi preparar também esses jovens, fazer parte da preparação deles para essa Olimpíada? Então, é um processo bastante trabalhoso, né, pelo interesse, às vezes pela realidade que nós temos aqui no município, de participar de um evento tão grandioso como esse. Durante as inscrições da OBAP, eu ia de sala em sala, falava, vamos se inscrever, vamos tentar, mas professor, talvez não consigamos, mas mesmo assim vamos tentar. E aí fizemos a prova com 25 equipes, só que infelizmente só uma de cada campus vai e a dos meninos foi a premiada dessa vez. Eles gabaritaram a prova, fazemos uma prova online primeiro, tiraram 30 pontos nessa prova, que é a nota máxima, e passaram de 50 equipes em quinto lugar. Aí já fomos com esse panorama, né, de quinto lugar para lá para a OBAP. E a segunda parte, que é a prova prática, igual como eles falaram, difícil foi por conta do momento da greve, a preparação para a prova prática. Os professores não estavam aqui para poder dar auxílio nas suas respectivas áreas de cada fase do concurso, da Olimpíada, mas no final acabou que deu tudo certo. Como eu sempre digo, né, o IFMT tem essa proposta também, de que nossos alunos participem de eventos na área científica, na área do conhecimento, como também na área do esporte, na área das artes como um todo. E mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, os nossos alunos participaram da Olimpíada Brasileira de Agropecuária e fomos bem classificados. Além da conquista, né, é importante também ressaltar a experiência que esses alunos, eles ganham com isso, conhecer novos estudantes de outros institutos, de outras regiões do Brasil. Então isso é gratificante para nós, mostrando mais uma vez a importância do IFMT aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Uma prova muito importante em nossas vidas também, né, e consequentemente a OBAP vai ser de grande ajuda já, porque vai dar um norte para nós. Já tem uma ideia de curso? Já, tipo, mas parada técnica da agropecuária, né, por isso que eu escolhi o ensino médio técnico da agropecuária para ter esse norte.